Eu acredito que eu cheguei naquela aula que eu planejava mostrar para vocês. Eu acredito que nesta aula aqui, neste vídeo, eu vou mostrar para você como é fácil encontrar as raízes de um número complexo. É muito tranquilo, tem uma lógica por trás. Então, eu acho que eu consegui criar um vídeo que explicasse para você de uma maneira bem tranquila como encontrar raízes de um número complexo. Tá, pessoal? Então, espero que vocês gostem. Aproveitem aí e curtam o vídeo caso tenha gostado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e também aproveite aí para deixar sugestões, críticas ou aquelas mensagens que deixam claro aqui para mim que está indo tudo bem, que vocês estão gostando da aula, quais os assuntos que vocês gostariam de ter aqui no canal. Que, pessoal, está tudo entrando no nosso planejamento, tá? Toda semana vai ter um vídeo novo, beleza? Então, espero que vocês estejam gostando aí, acompanhando outras aulas aqui no canal. E é isso, né? Espero que dê tudo certo para você. Não sei para que você está estudando, se é para o Enem, para o vestibular, para algum concurso público. Mas tenha certeza que eu estou tentando preparar, criar playlists aqui, né? Dos assuntos específicos de uma forma bem completa, tá, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Vamos lá, porque o tempo está correndo. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, e como é que a gente, para dar início à ideia de radiciação, tá? Tentar fazer um resumo bem rápido aqui com vocês, a gente precisa lembrar que a raiz enésima de um número complexo, eu vou copiar ele aqui na sua forma algébrica, z igual a a mais b vezes i, né? Essa forma que a gente conhece. Então, quando ele está nessa forma algébrica, quem é a raiz de z, pessoal? A raiz enésima de z é um número, tá? Onde esse número elevado a n vai dar z, concorda comigo, né? Assim que a gente aprende na radiciação, se eu tivesse aqui, por exemplo, a raiz quadrada de... Ou a raiz quarta de... raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Não é isso? 2 elevado a 3 é igual a 8. Essa é a explicação da nossa querida radiciação. Não é isso? Pessoal, olha só que interessante. Dentro dos números complexos, a gente... melhor, dentro dos números reais, a gente aprendeu que isso aqui seria a única solução dessa raiz cúbica aqui. Concordam comigo? Seria a única solução, né? Dentro dos números complexos, não, pessoal. Aí entra exatamente a segunda lei de Demoavre, que ele diz o seguinte. Se a raiz tem um índice 4, então ele vai ter aqui, tá? Esse número, ele vai ter 4 raízes quartas. Aqui, o número complexo teria 3 raízes cúbicas. O 8, o número complexo 8, teria aqui 8 raízes cúbicas. Olha só que interessante. E é isso que a gente precisa focar agora. Pessoal, se eu estou trabalhando com a raiz quarta de um número complexo, ou número real, melhor, um número complexo, mesmo ele sendo real aqui, é puro, né? Ou imaginário puro, ele vai ter 4 raízes complexas, tá bom? 4 raízes complexas. Vamos colocar isso na cabeça, porque é isso que eu vou tentar resumir para vocês verem aí que a gente não precisa ficar decorando essa fórmula aqui toda não, pessoal, tá? Não precisa. Um detalhe importante é que, se você quer calcular, né? Isso é só uma lembrança interessante. Se você calcular a raiz de um número complexo, o que você está fazendo? Por exemplo, se eu tivesse aqui 1, pegando esse número aqui na sua forma polar, e elevando a 1 sobre n. Pessoal, a gente precisa lembrar que eu estou multiplicando essa parte, esse módulo de z, essa partezinha aqui, certo? Esse módulo aqui, vamos lembrar da potenciação. Isso aqui nada mais é que z, módulo de z elevado a 1 n, que vai dar o quê? A raiz enésima do módulo de z, não é isso? Para a gente lembrar dessa partezinha aqui. E essa partezinha aqui, você pega 1 sobre n, pega o argumento e divide por n, tá? E isso aqui tem uma explicação que eu não gosto muito, tá? E foi essa parte aqui que eu tentei resumir para ficar claro para você. Você vai ver que é bem simples. O que você precisa lembrar é o quê? Essa parte aqui, o módulo de z, é a única parte que você vai lembrar. E encontrar o argumento de z. Do z eu falo o número principal, tá? Encontra o argumento do número principal, que você vai conseguir calcular o argumento da primeira raiz. Por exemplo, aqui, a raiz quarta de 16, a primeira raiz é 2. Encontra o argumento dessa primeira raiz, e as próximas, pessoal, é bem simples. E como é que a gente calcula os argumentos das próximas raízes? Esses argumentos formam a PA. Olha só que interessante, e é bem tranquilo, porque a distância de uma raiz para a outra, né? O arco é igual, essa distância é igual. Vai formar que se tem 4 raízes, eles vão ficar distribuídos igualmente aqui, de 0 até 2π nessa volta completa aqui. Se eu tivesse 5 raízes, as 5 raízes estariam distribuídas igualmente aqui, de 0 a 2π. Se eu tivesse 8, as 8 estariam distribuídas aqui igualmente. Então, basta eu calcular o argumento da primeira raiz para encontrar as próximas. E como é que eu calculo o argumento da primeira raiz? Pessoal, o argumento da primeira raiz, tá? É só esse passo a passo que você vai precisar lembrar. O argumento, vou até colocar aqui, o argumento da primeira raiz, eu vou chamar aqui de zK1, tá? O argumento de zK1 é quem, pessoal? É o argumento de z, ó, esse passo a passo aqui é muito importante que você lembre. É o argumento de z, z do número principal, dividido pela quantidade de raízes que tem. Se é a raiz 4, então, dividido por 4. Aí você encontra o argumento da primeira raiz. Ah, tá aqui. Beleza, quem é o argumento das próximas raízes? Você pega, não tem uma volta completa, né? 2π. Então, você pega o 2π e divide por 4. Porque eu estou trabalhando com 4 raízes. Então, ó, essa distribuição aqui vai ser π por 2. Então, a cada 90 graus, eu vou ter uma raiz para fechar o meu ciclo. É só lembrar disso, pessoal. Não tem muito problema, não. Vocês vão ver que é simples assim, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, o que a gente precisa fazer primeiro? Encontrar o argumento, tá? De z. Quem é o argumento desse número aqui? Na realidade, vamos pegar isso aqui como exemplo, tá? Vocês vão ficar mais claros no próximo exemplo, mas podemos já pegar esse exemplo aqui para a gente entender como é que fica distribuído isso aqui dentro do nosso plano complexo. Lembrando, isso aqui é a parte imaginária. Isso aqui é a parte real, né? Então, pessoal, olha só. Quem é o argumento dessa primeira raiz aqui? É o argumento de z, tá? No caso aqui, o z é o 16, concorda comigo? O z aqui é o 16, já que eu estou encontrando a raiz quarta de 16. O z é o 16. Quem é o argumento de z6? O 16, ele está na parte real. O argumento dele é zero, né? Vocês poderiam calcular o argumento dele, ó. O argumento dele é a amplitude dele. A amplitude dele aqui é zero, tá? A gente sabe encontrar argumento também. A gente vai ver no próximo exemplo com seno e o cosseno. Utilizando o seno e o cosseno aqui, é o seno da parte real dividido pelo módulo, o cosseno da parte real dividido pelo módulo. Não foi isso que a gente aprendeu? Aqui está mais fácil de entender porque é um real puro aqui, né? Se ele é um real puro, ele está em cima do eixo real. Então, como o ângulo é em relação a esse eixo, o ângulo aqui é zero, o argumento é zero. Então, como o argumento é zero, então, vai ser o argumento de z dividido por 4, que é zero também. Por coincidência, o argumento da primeira raiz é zero porque ele é um real puro, tá vendo aqui? Ele é um real puro. Então, ó, qual o módulo dele, pessoal? Quem é o módulo? Olha só. Quem é o módulo da primeira raiz? É de zk, ó. Isso aqui é a forma de zk. Quem é o módulo da primeira raiz? É a raiz enésima. Então, vou até calcular aqui, vou apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, não misturar muita coisa, né, pessoal? Ficar mais limpo aqui para a gente, né? Então, quem é o módulo? Ó, vou colocar aqui, ó. Quem é o módulo da primeira raiz? O módulo, ó, pega aqui, raiz enésima, que é a raiz quarta, não é isso? Já que eu estou trabalhando com a raiz quarta. Então, ó, raiz quarta do módulo de z. Quem é o módulo de z, pessoal? O módulo de z, ó, vou calcular aqui, ó, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 16 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que não tem. Então, nem vou continuar aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a 16. Ó, isso aqui vai ser igual a 16. Então, vai ficar a raiz quarta de 16. Então, outra informação importante que é mais fácil da gente lembrar. O módulo de todas as raízes, já que eu tenho quatro raízes aqui, o módulo é sempre igual. O módulo aqui vai ser 2. O módulo de todas as raízes são iguais. Isso é bom também. O módulo é a distância, tá, de cada raiz dessa em relação ao nosso, é a nossa origem aqui, né? Então, o módulo é sempre 2. Beleza, então, quem é a primeira raiz? A primeira raiz está aqui, ó, em 2. O módulo é 2, então, daqui pra cá, 1, 2, está aqui, tá? E o argumento dela é 0. E os próximos argumentos, quem são, pessoal? É o primeiro argumento somado de 90 graus. Então, o próximo, que é 2, também vai estar aqui, tá? O próximo, que é 2, também vai estar aqui, 90 graus, ó. 90 graus, 90 graus, o próximo vai estar aqui. Então, eu vou apagar aqui, ó. Então, esse vai ser o passo a passo de vocês, pessoal, sempre. Sempre. E é mais fácil lembrar disso, tá? É muito mais fácil lembrar dessa forma. Então, tem aqui, ó, 2 também, tá? Então, se você quiser calcular isso aí na forma algébrica, na forma trigonométrica, tanto faz, tá? Tanto faz. Mas, a gente poderia calcular aqui na forma trigonométrica. Como é que a gente faz isso? O primeiro aqui, ó. Quem é o primeiro? Vou colocar aqui, ó. ZK1, né? Vou colocar K1 pra gente lembrar que é a primeira raiz. Quem é o K1? É o módulo, que é 2, de todos vai ser 2, multiplicado por quem? Pelo cosseno do seu argumento. Quem é o argumento do primeiro? A gente viu que é 0. mais I vezes o, então, ó, I vezes o seno, vai ficar meio apertado aqui, mas já vai dar pra entender, ó, seno de 0 também, que é o argumento da primeira raiz. E aqui vai indo, pessoal, 2 vezes cosseno de π por 2, mais I vezes seno de π por 2. Aqui, a mesma coisa, 2 vezes, porque o módulo dessas raízes são sempre iguais. Eu não sei se ficou claro, mas eu tentei resumir isso aqui de uma maneira bem tranquila e uma informação importante. Estou dando várias informações importantes aqui pra vocês. Os módulos são iguais, a distância em relação à origem, e se eu tivesse 5 raízes, eu teria aqui 5, né? Eu formaria um polígono regular com 5 lados, tá? Ou seja, um pentágono regular. Aqui eu vou formar um quadrado. Esses pontinhos aqui formam os vértices de um quadrado. Se eu tivesse 3 pontos, 3 raízes, então eu formaria um triângulo retângulo. Eu vou formar polígonos regulares aqui no meu plano complexo, pessoal. Eu não sei se vocês ficaram maravilhados com isso aqui, mas eu acho muito legal essa partezinha aqui, tá? Pra finalizar e pra ver mesmo que você entendeu e que pode aplicar isso aqui, vamos fazer esse outro exemplo aqui, pessoal. Ele pede aqui pra calcular z elevado a 1 terço. A gente sabe que z elevado a 1 terço, olha só, é a raiz cúbica de z. Concorda comigo? É a raiz cúbica de z. E z foi dado aqui na sua forma algébrica, né? Então, como é que a gente consegue transformar? Se o problema pedir pra transformar na forma polar, vai depender do problema. Se ele quiser na forma polar, você consegue também. Se quiser na forma algébrica, também você consegue. Aqui já tá na forma algébrica, tá? Então, como é que a gente calcula aqui o argumento de z, tá? E eu sempre gosto, não sei, né? É de cada um, mas eu sempre gosto de colocar aqui o nosso plano complexo pra gente fazer essa interpretação geométrica. É importante fazer isso, tá? É muito importante fazer isso. Então, como é que a gente faz pra calcular isso aqui, pessoal? Olha só. Raiz cúbica de z. Primeira coisa que a gente sabe, que precisa saber. Tem três raízes. Eu vou formar um triângulo aqui. Um triângulo equilátero. Tem três raízes aqui dentro. E vai estar distribuído igualmente, né? Então, eu preciso saber quem é a raiz da primeira... O argumento da primeira raiz. O argumento da segunda. Então, eu vou colocar aqui zk2, zk1 e zk3. Pessoal, nem se está distribuído assim, tá? Eu tô só chutando. Zk3. Depois a gente vê. Então, pra eu saber o argumento do primeiro, eu preciso primeiro saber o argumento de z. Não é isso? Eu preciso saber o argumento de z. Por quê? Porque o argumento de zk1, ó... O argumento de zk1, que é a amplitude dele, o ângulo dele, de zk1... É quem, pessoal? É o argumento de z, ó... Argumento de z... Dividido por quanto? Dividido por... Se eu tenho três raízes, né? Então, dividido aqui por três. E qual vai ser a distância de um argumento pra outro? Então, eles vão estar distribuídos aqui, ó... Na volta de 360, eles vão estar distribuídos, né? Eles terão três arcos aqui iguais, né? Arcos iguais. Então, ó... Eu vou pegar o 360, que é 2π, e dividir por três. Porque eu quero saber qual é a distância de um pro outro, né? Então, eu tenho aqui 2π por 3, tá bom? 2π por 3 é a distância. Então, eu encontro o argumento do primeiro e vou somando 2π por 3, 2π por 3, pra encontrar e fechar o nosso pacote aqui. É sempre assim, pessoal, tá? Então, aqui eu tenho a nossa... Vou chamar isso aqui de razão, tá? Então, eu tenho aqui a minha razão. Vou guardar essa informação aqui pra depois a gente finalizar o problema. Que é o argumento do primeiro, pessoal? Pra isso, eu preciso encontrar o argumento de z. Que é o argumento de z? Como é que a gente calcula o argumento de z? Eu preciso primeiro do módulo de z, né? O módulo de z é a raiz quadrada de... Menos 2 ao quadrado é 4, mais a parte r ao quadrado. 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado é 4 vezes 3, que é 12, né? Que vai dar a raiz de 16, que é 4. Então, eu tenho o módulo de z. Por que eu preciso do módulo de z? Pra eu saber quem é o cosseno de θ, tá? O cosseno de θ, a gente calcula... Encontra na parte real, pegando a parte real, que é menos 2, dividindo pelo módulo, que é 4. Então, aqui, pessoal, menos 1,5. Concorda comigo? E o seno, eu poderia calcular a tangente. Eu já expliquei isso aqui pra vocês também, pra ser mais rápido, né? Mas, como o pessoal costuma trabalhar com isso aqui, então, eu tô fazendo dessa forma aqui também. Isso aqui é um 4, tá? Pra ficar mais claro aqui, ó. E aqui, seno de 2 raiz de 3 dividido por 4. Que é quanto, pessoal? Raiz de 3 dividido por 2, né? Simplificar aqui, ó. Então, quem é o ângulo? Olha só. Quem é o ângulo cujo cosseno é menos 1,5 e o seno é raiz de 3 por 2? Pessoal, seno, 1, 2, 3. Raiz de 3 por 2 é 60 graus, né? E o cosseno de 1,5 é 60 graus também. Só que aqui tá negativo. Então, ele estaria no segundo quadrante, né? Cosseno negativo, seno positivo. Então, isso aí seria o... O argumento aí seria de 120 graus. Concorda comigo? 120 graus. Então, 120 graus, a gente pode calcular em radiano? Pode ser, ó. Vou pegar aqui o 120, né? E dividir aqui por 180. É isso que eu quero saber. O 120 em relação a 180, né? Pra comparar ali. Então, eu tenho o seguinte, ó. Que 120... Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, pra quem ainda não lembra, né? Então, eu tenho aqui, ó. 180 não equivale a pi? Tô fazendo isso aqui, ó. Equivale a pi. Então, 120 graus equivale a quanto? Tá? Multiplicando aqui, eu tenho aqui 120 pi em relação a 180. Foi isso que eu fiz, ó. Depois eu multiplico por pi, né? Então, ó, pessoal. Simplificando aqui, ó. Por 4, né? Ou melhor, por 3. 6, né? 6 aqui vai dar 2. E 6 aqui vai dar 3. 2pi por 3, tá? Então, o nosso argumento é 2pi por 3. O argumento de z, tá? Então, ó. O argumento, pessoal, de z é igual a 2pi por 3. Beleza? 2pi por 3. Olha só. E a razão aqui é 2pi por 3. Show de bola. Então, quem é o argumento da primeira raiz? É o argumento de z dividido por 3. Ó. O argumento de z dividido por 3. Que deu exatamente essa, né? O 2pi por 3 aqui também, né? Por coincidência. Nem sempre dá, tá? Então, ó. É 2pi por 3 aqui. É 2pi por 3. Mas, peraí. É 2pi por 3 aqui, pessoal. Peraí, peraí que eu acabei vendo outra coisa aqui, ó. É o argumento de z. Ó, o argumento. Coloca aqui, ó. O argumento de zK1, pra gente não se complicar, né? É igual ao argumento de z, que é 2pi por 3, dividido por 3. Nós vamos nos confundir com isso aí, ó. Eu ia me confundindo aqui. Então, 2pi por 3, dividido por 3, é vezes 1 terço. Concorda comigo? Então, vai dar aqui, pessoal. 2pi por 9. Então, o argumento, ó. Esse argumento aqui, da primeira raiz, é 2pi por 9. Olha só que maravilha. Então, 2pi por 9, a distância dele pra o argumento de zK2, é 2pi por 9. Eu até coloco aqui, ó. 2pi por 9. E esse aqui vai ser 2pi por 9, mais o 2pi por 3. Então, ó. Mais 2pi por 3, mais 2pi por 3, vai chegar aqui. E aqui, a gente fecha o ciclo. Tá bom? Então, como é que a gente pode, resumindo isso aqui, ó. Já que encontrei o argumento do primeiro, vou apagar aqui. Então, ó. Resumindo essa partezinha aqui, como é que a gente calcula... Por isso que eu deixei aqui, 2pi por 9. Como é que a gente calcula agora o argumento de zK2? Então, vai ser, ó. O zK2, o argumento dele, né. Vai ser o 2pi por 9, que é o argumento do primeiro, mais a nossa razão, que é 2pi por 3. Isso aqui vai dar quanto, ó. Multiplicando aqui por 3, e aqui por 3, vai ficar igual a 9 aqui, né. Então, vai ficar 9 aqui, 6. 6 mais 2 é 8pi, dividido por 9. Então, esse aqui, pessoal, é 8pi, ó. 8pi, dividido aqui por 9. Que é o argumento desse aqui? Vai ser 8pi por 9, somado com a nossa razão, ó. 2pi por 3. Então, multiplicando aqui por 3, e por 3 também, vai ficar 9. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 6. 6 mais 8 é 14, né. Então, 14pi, dividido por 9. Então, o argumento desse carinha aqui, ó, é 14pi, dividido por 9. Tá bom? Então, não sei se vocês conseguiram entender aqui, tá. Eu tenho 180 aqui, dividido por 9, dá 20. 20 vezes 40, dá 280, né. Então, na realidade, não. Pera aí, 180 por 9, dá 20. 20 vezes 14, dá 280. Então, ó, pode ver, ó, eu acabei chutando aqui onde estaria cada um, mas não estaria aqui. Então, o 280 tá mais ou menos aqui, tá. Então, só pra vocês terem uma ideia, tá, que eu fui chutando aqui só pra gente enxergar geometricamente que tinha 3 raízes ali, né. Que tinham 3 raízes. Então, esse daqui, ó, esse carinha, ele estaria aqui, ó, o ZK3, tá. O ZK3 tá aqui, que é 280. Ou eu vou colocar já em radiando ali, ó, 14pi por 9. Vou apagar aqui, tá. E o nosso ZK2, ó, só dividir ali, é, o 180 por 9, que dá 20. 20 vezes 8, dá 160. Então, estaria mais ou menos aqui mesmo, né. Então, 160, porque aqui é 180, estaria aqui. Então, formar mais ou menos isso aqui, né, pessoal. Se você quisesse calcular agora, que os problemas acabam pedindo pra gente, né, como eu calculo agora as raízes, exatamente, na forma algébrica ou polar, tanto faz, né. Se você quisesse encontrar na forma polar, então, quem seria aí o nosso ZK1? A primeira raiz. O ZK1 seria o módulo. Quem é o módulo, pessoal? Lembrando, ó, é a raiz, tá, raiz enésima, já que eu tô trabalhando com 3, raiz cúbica, do módulo de Z. Quem é o módulo de Z? Ó, o módulo de Z é 4, tá. Então, a raiz cúbica de 4. Então, vai ficar aqui, ó, raiz cúbica de 4, vezes o cosseno do argumento, que é o argumento do primeiro, ó, 2π por 9, tá, mais i vezes o seno de 2π por 9, beleza? Quem é o ZK2? Ó, o ZK2 é raiz cúbica de 4, porque o módulo é sempre o mesmo, foi o que eu falei pra vocês, né, vezes quem, pessoal? O cosseno do seu argumento, 8π por 9, ó, 8π por 9, mais i vezes, então, ó, seno de 8π por 9 também, e finalizando, já que são 3 raízes, o ZK3 é raiz cúbica de 4 vezes o cosseno do seu argumento, ó, cosseno de 14π por 9, mais i vezes o seno de 14π por 9, então, olha só que maravilha, né? Eu não sei se ficou claro pra vocês, eu tentei aqui mostrar esse entendimento de uma forma mais didática, pra gente ficar decorando passo a passo, a gente tem que entender o processo ali, então, eu tentei explicar dessa forma pra ficar, deixar da forma mais clara possível pra vocês, né, treinem, tá, porque tudo tem lógica ali, vocês vão ver que a lei de Demoabre, a segunda lei, já dá essa dica pra gente, olha, eu tenho 3 raízes ali, tá, se eu tô trabalhando com raiz cúbica, 3 raízes, se eu tô trabalhando com raiz cúbica, 4 raízes, e a distância entre elas, esses arcos, né, formam uma PA. Basta a gente descobrir o nosso, é, a nossa, o argumento da primeira raiz, que a gente consegue encontrar o argumento de todo mundo, porque basta a gente, pra gente saber a distância de um pro outro, pega o 360 e divide pela quantidade de raízes que tem distribuídas ali, é, na nossa, no nosso plano complexo. Deu pra entender, pessoal? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram, né, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque é bom a gente ter essa troca, né, pode ser que alguém tenha uma ideia melhor, uma ideia mais clara, enfim, eu tentei resumir aqui de uma maneira bem didática, pra que vocês, é, entendam aí, e não fiquem decorando, né, a gente fica decorando demais e acaba não entendendo todo o processo, tá bom? Era isso, espero que vocês gostem, e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho